Usar um adaptador Bluetooth no seu PC é super prático. Seja para conectar um headset, controle de videogame, teclado e mouse ou até para vincular o seu celular ao Windows, é sempre útil. Se você tem um headset Bluetooth e usa com o seu celular, também é interessante poder utilizar o mesmo headset no seu PC. Fora a praticidade de um fone de ouvido sem fios, bem mais confortável. O padrão Bluetooth 5.0 tem suas vantagens também. Maior alcance para os dispositivos de áudio e maior velocidade na transferência de arquivos. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o UB500, um adaptador Bluetooth USB fácil de instalar de uma marca extremamente conhecida e confiável, a TP-Link. Eu já apresentei vários produtos da TP-Link aqui e sempre que vejo um lançamento que pode ser interessante, eu trago aqui para vocês. Eu tinha trazido antes o UB400, que é um adaptador Bluetooth 4.0, bem pequeno e discreto. E o UB500 é a evolução desse produto, oferecendo uma experiência ainda melhor que o anterior. Como o preço e disponibilidade desse produto está bem bacana, eu comprei um e testei por alguns meses. O que eu mais gostei é a simplicidade. Como é um dispositivo USB, foi só conectar e usar. Simples e rápido. Qualquer pessoa pode instalar em casa sem problemas. Se você tem um notebook com Bluetooth que está ruim ou com problema, você pode o utilizar em seu notebook também, sem problemas. Só conectar no USB dele e vai tranquilo. Algo que notei no UB500 é que o som tem menos latência. Talvez seja pela presença do chip de Bluetooth 5.0, ou então uma evolução no design do produto. O importante é que agora achei muito mais interessante para jogar jogos competitivos, que precisam bastante precisão de áudio e baixa latência. Finalmente eu posso jogar competitivo sem usar um headset grande. Uma outra questão que me deixou feliz com esse produto é que eu não notei interferência. Muitas vezes, quando o headset está em modo de espera, sem nenhum áudio, às vezes com outros adaptadores de Bluetooth USB, eu escutava um pequeno ruído em ciclo. Com o UB500, eu não notei tal interferência. A maioria das pessoas não nota, mas eu escuto muito bem e isso às vezes me incomoda demais. Agora, sem nenhum problema, não preciso mais parar e tirar o fone quando eu estou sem um áudio tocando. Além disso, tudo que eu citei, com o grande alcance que ele tem, o fone pega quase na casa toda. Isso mesmo com vários obstáculos. Posso estar ouvindo um podcast ou vídeo no PC e ir buscar um copo d'água na cozinha sem perder nada. O preço também desse adaptador está bem interessante. Um adaptador no Brasil, na faixa de R$80 a R$100, é um bom negócio. Principalmente sendo de uma distribuição local, oficial, suporte técnico disponível e com 3 anos de garantia. Esse modelo nano é super discreto e prático. Você pode levar ele com seus setups, sem ocupar nenhum slot PCI ou muito espaço por fora. Eu vou continuar usando nos meus PCs, sem dúvida. Aqui no Windows 10, eu só coloquei no USB e não precisei de instalar nada. Foi bem tranquilo. A única questão que eu sempre destaco quando estamos falando aí de Bluetooth, é que quando você ativa o Bluetooth com microfone e fone no Windows, a qualidade de áudio cai. Então, se você gosta de jogar ou ouvir músicas com alta qualidade, sempre que você estiver utilizando o microfone, use um microfone externo. Vai ser bem melhor para você e para quem te escuta. É claro que se você vai usar só para uma reunião, aí não tem tanto problema de utilizar uma qualidade de um som mais inferior. Mas isso não é culpa do adaptador não, viu gente? Eu já testei vários e é sempre assim. Parece que é um problema da tecnologia ou então do sistema operacional, do Windows. Bom, se você veio nesse vídeo para procurar sobre esse adaptador da TP-Link, de Bluetooth 5.0, e saber se vale a pena, pode comprar tranquilamente, que vale muito a pena. Eu recomendo demais. Sem dúvida vai ser uma boa compra e uma boa experiência. Eu coloquei na descrição e no primeiro comentário fixado o link para você comprar ele. Dá uma olhada aí que sempre tem ofertas interessantes e sem dúvida eu recomendo este produto. Eu sou o Daniel Melo, esse é o Dimelo TV. Obrigado por ter visto o vídeo até o final e até mais. Mas antes de você fechar o vídeo, veja aí também na descrição o link para o nosso Discord oficial. É isso mesmo, estou começando a movimentar um Discord. Mesmo para quem não é membro, tem lá as salas abertas onde você pode fazer perguntas. Às vezes eu estou online ali, você pode trocar uma ideia comigo. E também sugerir vídeos, produtos e coisas para eu trazer aqui para o canal. Bom pessoal, é isso. Valeu e até mais.